Fala galera, beleza? Jody Knox se viu com mais um vídeo pra vocês. Que saudade que eu estava desse game ride, galera. Faz um tempinho que a gente não grava, né? Os últimos vídeos do canal aí foi de barretos. Aí tive uma semana meio complicada. A nossa moto Z1000 deu um probleminha aí, né? Quando a gente tava voltando de barretos. Mas deu pra mim chegar em casa tranquilo, graças a Deus, né? No outro dia que eu fui descobrir que tinha dado problema, né? Quando eu fui lavar a moto. Tem uma pecinha lá na moto que ela regula a voltagem. Que faz a bateria recarregar, né? Que ela joga a voltagem exata pra bateria. Essa pecinha deu problema aí, fritou a bateria. Ficou um cheiro mó forte de ácido, né? Que ficou fritando dentro da bateria, galera. E eu senti o cheiro, mas... Eu achei que era normal, achei que era gasolina e vim embora. Chegando já aqui em casa, eu parei a moto. Tava um cheiro insuportável. E aí deu tempo da gente chegar. Guardei lá na garagem certinho. No outro dia que eu fui lavar a moto que eu vi que não pegou mais. Aí já entrei em contato com o mecânico. E ele já me falou sobre esse problema aí. Então é isso aí. Tamo juntando dinheiro aí. Depois eu gravo um vídeo mostrando pra vocês lá, né? A moto na garagem. Fui levar a bateria pra dar uma carga, mas ela não tá mais segurando carga. Então vamos ter que trocar a bateria também. Essa semana aí, esse mês, foi um mês tenso. Vamos ter que desembolsar uma grana aí. Mas é isso aí. É só uma prévia rapidinho aí, explicando pra vocês aí, porque eu não fui no rolê. Hoje mesmo é domingo. Tava até no encontro de carros antigos aqui em Cravinhos. Eu não fui, né? Não deu pra mim ir também. Tava sem a moto. Mas é isso aí. É um resumo básico pra deixar vocês por dentro do que tá acontecendo. Sobre o status da ZMI. Porque eu postei no Face, né? A galera tudo saiu perguntando aí. Achou que eu tinha caído, alguma coisa. Não foi nada disso, não. Foi apenas esse probleminha da bateria aí que logo vamos resolver. Então é isso aí, rapaziada. Hoje eu tô aqui pra mais um videozinho de ride. Fazendo mais um pedido de um inscrito, né? Vamos personalizar uma Honda. A última moto que a gente pilotou foi a SF4. Moto muito foda, muito top. E hoje a gente vai personalizar uma CBR 1000RR, galera. Show de bola. Temos três modelos aqui, né? Temos uma de 2005. Temos uma de 2014. E temos uma de 2014, mas são dois modelos diferentes. Essa aqui era um pouquinho mais forte. A força máxima dessa aqui é 178. Essa aqui é 181. Pilotagem dela é melhor. A força de frenagem dela é melhor, né? E vamos personalizar essa aqui, né? Essa moto aqui. Vamos dizer, do Capitão América, né? As cores aí. Então vamos personalizar essa 2014 CBR 1000RR Fireblade. Beleza? Lembrando que se você curte meus vídeos, já deixa o seu like aí. Clica no dedão aí e seja feliz. Beleza? Temos apenas uma cor pra essa moto. Só temos essa carenagem, né? Se eu não me engano, essa outra aqui, ela tem três. Isso mesmo, três carenagens. Olha aí que legal, ó. Tem até a que a gente escolheu, né? A Repsol. E temos essa aqui. Mas vamos fazer com essa daqui, ó. Que eu acho bem mais top, né? E ela já tá bem mais forte, né? Então vamos começar por essa aqui mesmo. Vou mostrar ela no showroom, antes da gente editar, né? Antes da gente personalizar essa moto. Vamos lá. Então essa aqui é uma Honda CBR 1000 Fireblade. É uma HRC. Muito foda, muito top mesmo, galera. Olha. Uma moto muito linda. Esse design dos gráficos da carenagem aí ficou muito show. Tipo de uns raios, né? Então é isso aí. Vamos personalizar essa gatona aqui. O Eric 99 tinha uma, né? Vendeu. Tá com uma ZX10 aí. Muito top também. Legal. Show de bola. Então é isso aí. Vamos obtê-la. Vamos comprar. Vamos desembolsar aqui 20 mil... 21 mil CRs. Ela é nossa agora. Já temos mais uma pra coleção. Mais uma na garagem. Depois da gente personalizar ela ao máximo, a gente vai pilotá-la, né? Vamos fazer aí aquele procedimento de... No deserto de sal, né? Pra gente ver a velocidade final dela. E é isso aí. Então vamos lá. Personalizar moto. Vamos começar por motor. Sempre, né? Unidade de controle eletrônico. Opa! Ok. Já tá instalado. Um filtro de ar. Top de linha, né? Um race aí. Usinagem da cabeça dos cilindros. Opa! Yes! Um óleo de boa qualidade, né? Um castrol. Escapamento. Que é o mais top, né? Os escapamentos aí que a galera pira pra caramba em escapamento aí. Uma moto sem escapamento não é uma moto normal, né, galera? Tem que ter aquele ronco mostrando pra galera, hein? Vamos ver aqui, né? Vamos dar uma passadinha rápida aqui em alguns modelos. Tô pensando em colocar um modelo curtinho como esse daqui que a gente viu aqui, ó. Eu acho que essa cor aqui é até legal, ó. É um Hanseline Titânio da Kraprovic. Ficou meio que discreto, né? Do que um preto. Acho que um preto sai muito fora do padrão da moto aí. E vamos instalar esse aqui mesmo. 1600. Já era. Ficou show, ó. Ficou bem discreto mesmo. Vamos agora em transmissão. Caixa de câmbio. Caixa de câmbio de corrida. Kickshifter. Pra gente poder trocar de marchas sem embrear a moto. Corrente. Tô pensando em colocar, galera, os acessórios dourados nessa moto. Ou vermelho também, né? E tô em dúvida agora aí. Então vai influenciar um pouco a corrente aí. Se eu colocar uma corrente dourada, né, ó. Ficou bem legal. Eu acho que dourada vai ficar legal com essa moto, né, galera? Vamos colocar um dourado então. Depois a gente vai trocar as rodas aí. Os manetes, né? Então é isso aí. É... Pastilha de freio. Ok. Adquirida. Uma pinça de freio. Vamos colocar uma dourada também, ó. Pra combinar, ó. Olha que show. Cabos trançados. Pra quem não sabe o que é o Aero Keep, né? Como que ele funciona. Com o tempo, os cabos originais da moto, ele é trançado com plástico, né? E sofre bastante pressão, tal, do óleo. Então ele vai expandindo. Conforme ele vai expandindo, ele vai perdendo a pressão de freio, né? Das pinças. Então o Aero Keep, ele é um cabo trançado de metal. E isso não ocorre com metal, né? Não consegue expandir. Então é legal isso aqui você instalar na sua moto Aero Keep. Além de ficar mais bonito a aparência, né? Você tem uma frenagem melhor aí. Suspensão. Ok. Muito caro essa suspensão, galera. 4 mil. Mas é isso aí. Vamos retirar a placa. Vamos fazer essa nave aqui pra pista, né? Retrovisor, vocês sabem que eu gosto demais. Mas nessa moto aqui fica muito grande. Então vamos retirar aí, ó. Vamos deixar ela sem retrovisor. Manetes de freio. Vamos aqui procurar um douradinho. Ok. Vamos ver. Isso mesmo. É o avanço, né? A mesinha lá. Na frente, perto do painel. Dourado também. Manoplas. Vamos colocar uma dourada também pra combinar. Ficou show já, galera. Assim, olha. Nervoso demais. Rodas. Chegamos ao fim já, né? Da personalização. Já vou colocar o pneu aqui. Porque outro dia eu esqueci, velho. Eu tava vendo que tava perdendo tração. Tava sem o pneu apropriado pra corrida. Então é isso aí. Rodas. Vamos colocar uma dourada, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Ó, assim. Acho que fica melhor. Desse lado aqui, ó. Isso. Aí, assim, ó. Aí. Aí. Aqui mesmo. Olha, esse dourado tá muito bonito, hein? Sensacional. Vamos ver se tem alguma outra aqui. Esse aqui é um outro modelo de roda, né? Aquela roda lá, ela fica mais legal. O estilo dela, de raiação dela. É bem mais bonito, né? Esse também trançado, ó. Só que aquele lá ainda tá em primeiro lugar, aí. Eu acho que vai ser ele mesmo escolhido pra suportar aí a pressão, aí. É esse mesmo. Vamos escolher aquele lá mesmo, né? Vamos voltar aqui. Isso. É esse aqui, ó. Olha aí. É esse mesmo. Então tá chique. Então tá tranquilo, tá favorável. É esse mesmo. Uma roda Marquezine. Então é isso aí, galera. Esse foi a tunagem da CBR, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Uma espiada no showroom. Pra ver como ela ficou. Sinceramente, ficou top. Ficou simples, né? Não tem nada muito fora do comum. Escapamento ficou muito bonito aqui, ó. Embaixo, né? Combinando com o chassis aí todo da moto. Ficou pra dentro da moto, ó. Escapamento. Dourado também deu um destaque aí. Nessas cores, né? Eu acho que ficou bonito. Particularmente, gostei demais. Ficou muito top. Então é isso aí. Agora só falta a gente testar essa moto na pista. Beleza? Então fica ligado aí. Então, galera. Vocês sabem que eu sempre gosto de dar aquela espiadinha antes da corrida. Nessa parte aqui, né? Que tem um fundo inteiro branco aí. Que destaca muito bem a moto. Olha só. Que máquina que ficou. Que linda. Olha só. Olha só essa frente. Esses dois faróis, né? Muito top mesmo. Escapamento. Gostei demais, galera. Ele é meio que prata, né? Ó. Cromado. Olha como que ele combina com o chassis ali. Né? Ficou sensacional aí. Curti demais essa moto. O design dela ficou excelente. Então é isso aí. Vamos testar essa máquina agora na pista, galera. Já estamos aqui aguardando ao início da corrida, né? Algumas motos aí que a gente vai correr contra. A Sred. Outra Sred. Uma Yamaha R1. ZX-10. R1. ZX-10. Outra CBR, né? Outra R1. Outra ZX-10. ZX-10. R1. 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 Cê é louco, Cachoeira. Sred. Nossa, mano. Tem R1 pra caramba aqui, hein? R1 e ZX-10 aí. Essas vão ser a maioria das nossas concorrentes, né? Então é isso aí. Vamos pra corrida. Vamos acelerar firme e forte. Olha o design. Olha só o macacão que eu coloquei. O capacete combinando. Show de bola, hein, galera? Isso aí. Começou. Como que vamos aí? Vamos fazer aquela primeira curva, né? Marotinha aí. De boa. Reconhecendo a moto. Opa! Escapadinha. Opa! Outra escapadinha aí fora da curva. Ih! Tivemos um acidente. Fomos atropelados. Passamos para o último colocado, infelizmente. Vamos ter que fazer uma corrida aí de recuperação, hein? Opa! Opa! Quase de novo. Olha aí, galera. Vocês viram? Isso é louco. Tá foda, hein? Vamos bater na traseira da Sred aí, ó. Colocamos o cara para fora da curva. Vamos escalando devagarzinho, de pouco a pouco. Agora que estamos esquentando aí os pneus, né? Pegando o jeito da moto aí, ó. Opa! Ela vira bem fácil essa moto, né? Tá... Tá virando muito bem... Muito fácil aí. Então, tô perdendo um pouquinho o controle nas curvas aí. Então, vamos que vamos. Devido também um pouquinho... Faz tempo que a gente não joga, né, velho? Então... Tô jogando Forza, galera. Horizon 2. No Xbox, né? Logo, logo, vou trazer vídeo para vocês aí do Forza. Sensacional. Tô com vários carros maneiros lá, galera. Vocês vão pirar nos carros, mano. Então, é isso aí. Tamo em quinto colocado. Segunda volta já, né? Vamos ver agora. Temos uma distancinha aí do primeiro colocado. Encostamos aqui no... No quarto, né? Passamos. Isso aí. Sempre... É... Pilotando aí... Conforme a gente fosse pilotar aí na rua, né? Freando, reduzindo de marcha certinho. O jogo de videogame, né, galera? O game não é só ficar acelerando, né? Você tem que frear. Você tem que... Né? Reduzir de marcha. Então, você tem que fazer a mesma coisa como se fosse uma moto de verdade. Então, é isso aí. Olha aí. Quase que a gente levou o pau aí. Aquela freada brusca. Ó, os dois brigando ali. Ó, duas R1. Ultrapassei por fora. Isso aí, colocamos... Pegamos o primeiro colocado. Olha que show. Agora sim, a gente pode ouvir o nosso ronco, né? Opa! Opa! Aqui, esse trechinho aqui, galera, é um pouquinho complicado mesmo, velho. Ó, quase, hein? Opa, demos o X aí. Pegamos de novo o primeiro colocado. Primeira colocação. Ó, empinando. Que show, hein, galera? Camerinha do painel pra vocês. Painel totalmente digital, hein? Um painel bem grande, né? Como vocês podem ver aí. Show de bola, hein, galera? Então, é isso aí. Pegamos o jeitinho da moto, né? Aquele trechinho que eu falei pra vocês lá. É um trechinho de primeira marcha. É um trechinho bem lento mesmo. Ali não tem como fazer muita coisa, né? Olha aí, o R1. Aqui não. Sai pra lá. Aqui é Honda, moleque. Aqui é a moto do Capitão América, moleque. Cê é louco. O Capitão América aprovou, é nóis. Isso aí. Camerinha no painel, top speed aí, a retona. Show de bola sensacional, hein, galera? Uma moto bem ágil, bem esperta. Peguei um circuitinho meio foda também aí. Meio travadinho, né? Tem várias curvas aí, fechadas aí, né? Chegamos naquele trechinho aí, ó. Ó, por fora. R1zinha também tá braba, hein? Aí, esse trechinho aqui, ó, galera. Repara pra vocês verem, ó. Ó, não tem muito o que fazer, ó. É isso aqui mesmo, ó. Aí, tá vendo, ó? Então, é isso aí. Primeiro colocado. Vamos chegar naquele grau. Galera do céu. Cê é louco, mano. Olha aí que a gente aprontou, hein? Olha aqui que a gente aprontou, mano. Chegamos no grau aí, no acidente aí. Ainda bem que conseguimos pegar a primeira colocação. Sensacional. Show de bola. E mais, essas coisas aí que marcam os vídeos, né? Não adianta fazer perfeitinho aí, todo perfeitinho. Isso aqui é a realidade mesmo. Então, é isso aí. Então, vamos prosseguir aqui conforme nossos vídeos, né? Que a gente faz. Vamos lá agora, lá pro deserto de sal. Vamos fazer um top speed. E ver qual é a final dessa moto aí. Beleza? Então, tá. Fica ligado aí, rapaziada. E já deixa seu like aí, se você não deixou no começo do vídeo. Deixa seu like aí agora. Vamos pra lá, então. Saltflags Speedway. Estamos aqui numa prova de italiana versus japonesa, né? Vamos dar uma espiadinha contra quem a gente vai competir mais uma vez, né? Então, vamos lá. Sred. Teremos uma aprilha R1. Linda R1 branca, hein, galera? Sensacional. Uma Repsol. Ducat 1199. Esse aqui é o problema, hein? Essa aqui é problema. ZX-10. Sred. E é isso aí. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete motos aí, competidoras, né? A gente vai pilotar, se não me engano, apenas com três. São três tomadas, né? Se a gente... Lógico, se a gente vencer, já logo a primeira. Então, é isso aí. Vamos testar aqui a nossa CBR 1000RR Fireblade. Logo de cara, já uma Sred. Deu aquela empinadinha aí pra começo, né? Pra sair a largada. Ronco da Sred aí. Vocês sabem que a Sred tá um ronco forte. Ronco muito forte aí no game, né? Esse é o nosso ronquinho, né? 289, 292. 300. Colocamos a sexta marcha agora. 309 km por hora aí. CBR 1000RR Fireblade do Capitão América. Então, é isso aí. Já passamos da primeira fase, né? Ah, moleque. Essa é a trilha, né? Vamos ver aí como vai ser. Ah... A trilha largou bem aí, ó. Como vocês podem ver. A gente tá ultrapassando ela. Se eu não me engano, o motor dela é C2 cilindro, alguma coisa assim do tipo. Então, ela teve uma arrancada muito mais forte, né? É típico dessas motos aí de dois cilindros aí, né? Sexta marcha agora. Infelizmente, né? A sexta marcha é pouquinho pra gente correr com ela aqui. Eu acho que daria até mais. Agora deu 308 aí. Na última deu 309, né? É... Vou colocar agora a câmera no painel. É isso aí, moleque. Agora é pau a pau, hein, galera? Agora é pau a pau, hein, galera? Então, vamos lá. Vamos ficar olhando aqui no painel aqui, ó. Pra gente não perder o tempo aqui da marcha, né? CBR1000RR Fireblade HRC contra uma Repsol. Tô me dando um pau monstro aí. Já coloquei a sexta marcha. Toma 300 agora. Vamos ver se a gente consegue chegar. 309 pelo menos. É isso aí. 309 km por hora. Essa aí é o recorde da CBR, né? Muito bom. Sensacional aí. Curti demais. Vou pilotar mais essa moto. Vou jogar um pouquinho mais com ela, né? Pra... Pra gente sentir mais ela. Pra gente ficar mais confiante. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, né? É... Deixa aí nos comentários. A próxima moto que vocês quiserem que eu traga, tá? Se tiver alguma sugestão aí do canal. Qualquer coisa aí, tamo aí. Só deixar nos comentários que eu respondo. Tem minhas redes sociais também aí abaixo, tá? É... No link desse vídeo aí. Todos os links... Todos os meus vídeos tem abaixo da descrição aí. Tem minhas redes sociais. Minha game tag, né? Pra quem quiser me adicionar na PSN aí. No Xbox One. Na live, né? Então, é isso aí. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí... E aí...